E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sandro Padial, do canal Padial Jiu-Jitsu. Estamos aqui de novo, mais uma vez, gravando um vídeo, uma grande entrevista da noite. O Fábio, novamente, Fábio Kiltakal, nosso convidado aqui do canal, colaborador de longa data, um grande historiador, sem esquecer que ele é um grande historiador do Jiu-Jitsu e do Vale Tudo MMA. E hoje nós estamos aqui com o Dolinha, que é um grande entusiasta da luta, do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo MMA, e teve uma relação muito longa com o Hugo Lira, que, vamos dizer assim, é o Tana White dos anos 60, que comandava todas as lutas do TV Ring e Torre. Então, temos esse privilégio de conversar hoje com o Dolinha, que conhece muito dessa história. Então, vamos fazer as perguntas, julgar um pouco desse conhecimento dele. Fábio? Fala, pessoal. Boa noite. Mais uma vez, aí, no canal do Sandro Padial. A gente está sempre abordando temas históricos, né? Temas voltados à história do Jiu-Jitsu, do Vale Tudo MMA. É um prazer estar conversando aqui. Obrigado pelo convite, novamente, o Sandro. E hoje a gente optou por chamar um... Um cara que eu conheço há uns 10 anos já, que é o Dinaldson Dolinha, como o Sandro já falou. O Dolinha foi responsável por, na verdade, resgatar a história do seu Hugo Lira. O seu Hugo Lira faleceu há alguns anos, né? E ele foi um dos promotores de luta, Vale Tudo, luta livre-americana do Nordeste, mais ativos na década de 60. Foi a década de ouro do Vale Tudo do Nordeste. Na verdade, o que a maioria das pessoas não sabe é que o Vale Tudo, ele teve uma cena muito forte, mais forte, inclusive, que a região do Sudeste, na década de 60, naquela região entre Recife, Fortaleza, João Pessoa, enfim, Salvador, quer dizer, todo o Nordeste ali, principalmente a cidade de Recife, que era onde era veiculado o programa TV Ringuetor. O seu Hugo Lira, ele fazia o papel de promotor, casava as lutas, procurava os locais para a realização das lutas, na toda aquela região, com lutadores do Ceará, da Bahia, enfim. O Dolinha hoje vai falar um pouquinho do tempo que ele teve contato com o seu Hugo Lira e do que ele pôde aprender. Agora já para o Dinaldo Sondolinha se apresentar e a gente já vai mandar logo a primeira pergunta. Boa noite aí, pessoal do canal do Padial. Obrigado pelo convite ao Fábio e ao Sandro. Meu nome é Adinaldo, conhecido como Dolinha no meio da luta. Sou pesquisador por hobby. Minha especialidade é mais o Vale Tudo das Antigas, principalmente do Nordeste. Eu conheci o grande mestre Hugo Lira por volta de 2006, quando eu fui fazer uma entrevista com ele no site que eu trabalhava, antigo site Fatsuf, hoje está extinto. E daí viramos grandes amigos. Pude fazer várias entrevistas com ele, até com o Fábio, né? E ficamos amigos por sete anos. Ele chegou a falecer em 2013, em dezembro de 2013. Hoje eu vou fazer seis anos esse ano. Legal, Dolinha. Ô Dolinha, para a gente já começar a fazer umas perguntas por ordem cronológica, você já falou um pouco do tempo que você conheceu o seu Hugo Lira, né? Fala para a gente aí, da onde o seu Hugo Lira é, a cidade que ele morava, enfim. Como que ele começou se envolvendo nas lutas? Dá um início aí para a gente aí. Pronto. Ele nasceu em 1929, aqui em João Pessoa, Paraíba. O primeiro contato de luta que ele teve, eu me lembro de ter falado que foi o voto de 1948 para 50 com a Luísa Galvão, um lutador que tinha aqui local. Mas foi só assistir, não teve tanto interesse não, né? Aí, por volta de 50 e pouco, teve o contato da apresentação de... que teve até que um número presente, mas o foco dele mesmo foi em 1956, quando ele assistiu a luta de Valdemar e Bernadão. Aí procurou conversar com eles, aí em 1958, que tomou a frente mesmo, por estar envolvido no meio da luta. Aí conheceu o lutador local, Balbino, Pantera do Norte, se eu não me engano. É um empresário que tinha aqui, Vitor Peruschi. E daí foi então que começou a trajetória dele, foi morar em Fortaleza em 60. E daí foi até 74. E depois ficou envolvido no meio da luta, por dar informações, como os paquetais, né? Os lutadores vinham a ele perguntar o que ele achava, perguntar dicas, conselhos. Legal. Inclusive, essa data que o Dolinha falou aí, que é 1956, eu vou passar depois, eu acabei achando uma foto aqui, uma foto bem interessante, de 1956, que tem um campeonato de alterofilismo, que o pessoal falava, que no fundo não era, eles chamavam de alterofilismo na época, mas não era o levantamento de peso em si. Era um campeonato também de fisiculturismo também, era tão misto dos dois, né? E tem uma foto do seu Hugo Lira aí, que ele está competindo em 1956, como fisiculturista, né? Eu vou passar essa foto aí, depois o Sandro vai editar para a gente aí, vai colocar no ar a foto, é uma foto bem legal, e dá para ver seu Hugo Lira em plena forma aí também, né? É, eu gostava de praticar. O Dolinha, você falou do encontro do Hugo Lira com o Takeo Yano, o mestre japonês Takeo Yano, conta mais sobre isso. Teve uma apresentação aqui no Cubo Cabo Branco, através de um japonês chamado Sakai Mak, aí trouxe o Takeo Yano, e depois que ele veio saber que o Kimura estava, não tinha ligado os nomes, né? Aí ele foi falar através do Sakai Mak, que ele conheceu o Sakai Mak, através de Aloysio Galvão, que ele dava aula particular, Aloysio Galvão. Aí só chegou a apertar a mão dele e assistir, e ele falou muito que, muito técnico, os japoneses, e até um fato que aconteceu, que um japonês foi corrigir o Aloysio Galvão, né? Ele tinha 140 quilos, pesadão, foi treinar com o japonês, aí o japonês deu uma corrigida bem nele. Legal, legal. Ô Dolinha, como você estava falando aí, quando o seu Hugo começou a trabalhar com essa parte de promoção, no Esporte Clube Cabo Branco, que é um clube lá em João Pessoa, né? Correto, hoje está na praia agora. Ele sempre me comentou sobre algumas lutas que ele achava que foram emblemáticas, né? Algumas do TV Ringuetorre, né? Fala pra gente aí quais são... Depois nós vamos esmiuçar cada um, mas na opinião do seu Hugo Lira, nós fizemos... Inclusive, nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista, né? O Dolinha entrevistou o seu Hugo Lira em 2009, a gente fez uma matéria aqui, saiu na Grace Magazine, enfim, saiu no site Brasil Combate também, né? E, Dolinha, fala pro pessoal aí quais eram os lutadores, os melhores lutadores de valentudo do Brasil, na opinião do seu Hugo Lira. É, ele falava de quatro. Gostava muito do Ivan, através da amizade também, do estilo dele. Aí o segundo, pra ele, era o Euclides, o terceiro, o Valdemar, e o quarto era o Carson Grace. Pra eles era o Gustavo. Fora os outros que eram amigos dele, mas esses quatro eram o Hank. Caiquinha, Pierão. Tinha o Teóis Moreira, muito amigo dele lá no Ceará. Vários, vários Cascas Grossas que achavam. Eles montaram o vídeo, muitos Bernadão. Falando desses lutadores aí, o Dolinha, vamos entrar um pouquinho em cada um aí, tá? Vamos começar por um deles aí. Eu lembro também na entrevista que a gente fez com ele e uma das lutas que o seu Hugo Lira considerava como a luta mais violenta que ele já viu do Vale Tudo. Você lembra qual que é ou não? É, Ivan, vamos ver o Espirão. Vamos mostrar essa foto aqui. É, falando um pouquinho dessa foto aí... Essa aí foi em 61 e fez o Pierão uma luta muito sangrenta. É, exatamente. Só pra complementar aí um pouco dessa foto aí, Sandro, essa luta aconteceu em Fortaleza. O Pinheirão era um lutador lá do Ceará, né? De Fortaleza. E ele vinha já numa crescente, ganhando várias lutas de lutadores da Paraíba, de Pernambuco, enfim. Ele era um... O Pinheirão era um cara muito grande, muito grande, entendeu? E tinha, assim, um físico muito forte. Inclusive, dá pra ver nas fotos. Tem mais fotos aí depois, tá? A gente coloca aí mais fotos depois. Mas o Ivan, perto dele, fica até pequeno. O Ivan não era um cara pequeno, mas perto do Pinheirão ele ficou pequeno. E essa luta ficou muito marcada pro seu Hugo Lira, porque, realmente, o Ivan Gomes, ele tava com ferimento no ouvido esquerdo, na orelha esquerda, que ele acabou se ferindo no treinamento. E, na hora da luta, o Pinheirão começou a explorar esse ferimento e começou a sangrar. E, logo depois daí, o Ivan Gomes acabou recebendo um golpe também embaixo do olho esquerdo. E também teve essa aparência aí que... Voltou pra mim. Ô, Dolinha, agora conta pra nós o que o seu Hugo Lira relatava dessa luta, por favor. Vamos lá, pessoal. A gente tava falando da luta do Ivan Gomes com o Pinheirão. Já tivemos um corte aqui, caiu a internet. Vamos voltar no tema. Fábio. Ô, Dolinha, como você tava falando, segundo a opinião do seu Hugo Lira, a luta mais violenta de Vale Tudo que ele viu na vida foi a luta do Pinheirão e do Ivan Gomes. Conta pra gente aí por quê. Como eu falei, foi em 1961. Foi uma luta marcada. A regra que tinha aqui era pra ser a escala, né? Como antigamente. Mas no decorrer da luta foi uma luta de mão fechada. Então, foi uma luta muito... Explica, ô, Dolinha, desculpa, desculpa. É que como a gente já é do meio aí, a gente já sabe o que é a escala. Explica pro pessoal aí o que é a escala aí. Escala é conhecida a tapa de mão aberta. Que o intuito é o quê? Bater o peito da mão. Essa parte aqui, ó. Aí eles treinavam muito no saco, né? Aí já tinha aquela mão calejada. Principalmente o Ivan e o Clis tinham uma mão muito dura, calejada. E era muito... Se eu falava muito, era muito forte. Acaba que levava-se uma escala de Ivan e o Clis, meu irmão. Acaba que tem que se garantir, meu irmão. Aí, como eu falei... Aí eu relembrando agora, me lembrei que se eu falava muito sobre o Pierão. É rapidinho. Que ele foi aluno do professor Toninho, que foi aluno do Pedro Hermetérito. Ele era da polícia militar, que o professor dele era o capitão Toninho. Aí marcaram essa luta pra 61, né? Em 61, como eu falei, que era escala, mas no decorrer da luta, o Pierão, acho que tá empolgado, né? Começou na trocação de mão fechada. Aí você dá pra ver pelas fotos que foi uma luta muito sangrenta, muito dura. Que se eu falava muito, que nunca vi um sujeito homem como o Ivan, muito casca-grossa. Porque o que ele sofreu, foi brincadeira não. E a luta foi dada, como o Fábio falou, foi dada como empate naquela época. Não tinha pontuação, né? Então, foi dada como empate. Ele foi... Até hoje, comentam, né? O Zé Gomes, o Tadeu Licarão, que é ex-aluno de Ivan Gomes. Que foi uma luta muito sangrenta mesmo. Legal. Ô Dolinha, só pra fazer uma observação aí, se você conseguir levantar um pouquinho, sua câmera tá cortando um pouquinho. Sim, eu agora relembrando. Ele falava também do estilo. Ô Dolinha, tô falando, tô ouvindo. Pera, é só um pouquinho, cara. Tá bom, tá bom assim. Não, mas tá cortando a cabeça dele, Sandro. Aqui pra mim tá cortando a cabeça dele. Não, mas não tá, não. Não tá, não tá. Vai, pode falar. Vai lá, Dolinha. Vai lá. Até o seu Lugo relembrava que ele gostava muito. Ele era tipo o fedor do passado. Que ele era do Gal de Power, né? Botar pro chão e... E bater muito. Ele tinha um boxe muito duro, o Pierão. E o chão também muito duro. Cara muito forte. Ô Dolinha, e o que o seu Lugo Lira dizia do Carson Grace? Ele não tinha, assim, exatamente a conhecer o Carson Grace, né? Mas, por influência de vários lutadores que falavam muito dele, ele tinha um mau respeito e carinho por ele e achava ele muito técnico. Sempre que ele não chegou, o Carson chegou a lutar como os outros, né? Chegou a fazer 19 lutas. Os outros eram mais, vamos dizer assim, mais experientes. Chegaram a fazer... Tem lutadores que, se contar, chegam a fazer 300 a 400 lutas, né? Mas ele admirava muito o Carson. Quantas lutas fez o Ivan Gomes? Isso é uma estimativa que tem que ser bem detalhada, mas tem relatos aí de recortes de jornais de mais de 300 lutas. Ele e o Clídez. O próprio Valdemar, índio, lutava direto. Sandro, só para contextualizar o pessoal, o Sr. Hugo Lira, ele trabalhou em promovendo lutas em várias cidades, tá? E também no TV Ringue Torre lá. O TV Ringue Torre, para o pessoal entender, era um programa que passava na década de 60 lá na região do Recife e era toda segunda-feira, se não me engano, né? E era um programa de vale tudo. Cada programa tinha, em média, cinco lutas, né? E a maioria desses lutadores aí, teve muitos lutadores que lutavam semanalmente, né, Odolinho? Então, se a gente fizer uma conta aí, que o programa vai ter durado aí... Fala um pouquinho do TV Ringue Torre aí, pessoal. É... Eu acho que eu dei uma foto aí pro... Acho que ele vai colocar pro Sandro. Foi de 1960 a 66, no TV Ringue Canal 2, com patrocínio da Antártica. Então, como o Fábio falou, era o Sr. Miguel toda segunda-feira. Então, calcula aí. Um cara que lutava toda segunda, quatro... Quatro segundos, quatro a cinco segundos no mês, né? Então, o cara lutava direto, somente o Cleide e o Ivan. Então, tem uma bagagem muito grande. Aí, foi seis anos de... Eu digo que era o UFC do passado, o TV Ringue Torre. E muitos lutadores, Casca Grossa, lutaram lá. E era na mesma programação do Heróis do Ringue, né? Era segunda-feira também. É isso? Correto. Correto. Não, na verdade, é assim, ó. O Heróis do Ringue foi outra época e o Heróis do Ringue foi aqui na região sudeste. Foi até 59, se não me engano. O TV Ringue Torre era na década de 60, já na região nordeste. Eram programas diferentes em regiões diferentes, né? E quem lutou muito aqui no Heróis do Ringue foi o grande mestre João Alberto, né? João Alberto Barreto, né? Perfeito. Isso mesmo. Correto. Os principais lutadores, né? E até ele cita que teve um dia que ele quebrou o braço do cara lá ao vivo, né? Então, o pessoal achou melhor parar com esse programa, né? O tempo ficou um pouco... É, uma coisa interessante frisar, Sandro, é que a gente chama de vale tudo, né? Só que na época, para ter o programa, eles começaram a usar um subterfúgio de nomear a luta como luta livre americana. Como o Dualiano estava explicando aí, como a Confederação de Pugilismo, a imprensa, uma parte da imprensa estava reclamando da questão da violência, enfim. Eles optaram por tirar o soco de mão fechada, né? Porque eles acreditavam que isso iria machucar muitos lutadores. E, então, a regra falava que eles podiam bater de mão aberta. Aliás, não podia bater de mão fechada. Então, como todo brasileiro acaba dando um jeito, o que ele fez? Inventou esse golpe que é o soco de mão aberta, que é a escala, né? E eles começavam a usar isso daí e, como o Dualiano falou, acabaram se especializando nisso aí. Então, eles chamavam de luta livre americana, mas, no fundo, era um vale-tudo, né? Só não valia realmente o soco de mão fechada, mas eram lutas violentas, mesmo assim. Agora, Dualiano, a gente estava conversando, né, fora do ar, sobre um encontro ou um episódio que o Sr. Hugo Lira teve presente na luta do Kimura com o Valdemar Santana. Conta pra nós. Não, ele não chegou a presenciar. Foi na Bahia. Ele chegou, o que ele escutava muito, pôs no rádio, passava no rádio, transmitia, né? Ou, se não, na televisão. Pode ter... Acho que tem umas fotos que ele fazia, que eu diria, o Sherdog do passado. Ele anotava, datilografava tudo. Então, ele me comentou dessa luta, assim, que até falei com o Fábio que a gente falou nas internas que o material é muito difícil dessa luta achar. Então, ele tinha mais relato, falava mais, né? Que foi uma luta muito dura, verbal. Que tem até no... Na biografia do próprio Kimura, né? Que foi uma luta muito dura e ele se espantou pelos golpes de capoeira, pela trocação. Porque Valdemar, além do jiu-jitsu e luta ali porque ele treinava na Bahia e treinou com os Gracie, treinava muito a capoeira e boxe. Então, ele comentou muito sobre essa luta. Fábio, conta um pouco, Renan, sobre essa luta que você sabe. Essa segunda vinda do Kimura, o Kimura, como a gente já sabe, teve em 52 aqui lutando com o Helio Gracie, né? Foi aquela luta que a maioria das pessoas que gostam de MMA conhece. Foi antológica. e foi a época que o Kimura estava começando nessa fase de lutas profissionais, que a gente chama que eram lutas realmente que tinham uma bolsa em dinheiro para os lutadores. E o Kimura ficou bastante tempo fazendo esse tipo de luta, inclusive em vários países. e passado alguns anos, através do contato que o Taquio e o Yano tinham com ele, o Taquio conseguiu trazer novamente o Kimura para o Brasil. Então, ele voltou para o Brasil. Foi uma visita até menos divulgada que a primeira vez. O Kimura, obviamente, ele já não estava mais no auge, ele já, lógico, já tinha mais idade um pouquinho, já não estava mais nas competições de judô, como ele era ativo antigamente. Era, claro, um grande lutador, mas não estava mais no auge. E ele chegou aqui no Brasil para fazer algumas demonstrações, ele passou em várias academias de judô, ele fez algumas lutas com lutadores locais aqui e uma dessas lutas foi justamente essa luta em Salvador com o Valdemar Santana. Essa luta, ela foi comentada na própria biografia do Kimura, como o Dolinha falou, porque o Kimura, ele realmente se espantou e sentiu realmente o peso da mão e da perna do Valdemar, porque, acho que pelo fato dele ter feito muitas lutas, essas lutas de demonstração, ou então essas lutas contra judô, contra wrestlers, ele não tinha essa vivência do vale-tudo, não tinha essa experiência. E foi exatamente o que o Valdemar fez, o Valdemar castigou ele bastante em pé, com soco, chute, enfim, ele sabia, obviamente, do que o Kimura tecnicamente no chão era muito superior, e então o Valdemar usou a estratégia correta, que foi realmente explorar a luta de pancada, de chute, enfim. E o Kimura comenta isso em algumas entrevistas que ele deu e até na biografia dele, ele ficou até com a perna ruim, enfim. Quem ganhou a luta? Na verdade, foi declarado um empate, porque eram aquelas regras que ou desistência ou nocaute, enfim, como não houve nenhum tipo de desistência de nenhuma das partes e nem o nocaute, foi declarado um empate. Só que todo mundo que estava presente, os comentários que a gente tem de pessoas que são contemporâneos da época, falam, e o próprio Kimura também confirma isso, que ele saiu muito machucado dessa luta. O pessoal ficou mudo aqui. É uma luta, como, só para terminar, Sandro, como o Dolinha falou, é uma luta que foi pouco divulgada, até porque não foi aqui na região sudeste, foi em Salvador, e essa visita do Kimura realmente, ela não foi, não teve aquele estrondo que teve a primeira visita, mas ela realmente foi uma luta, deve ter sido uma luta, pelos comentários que a gente ouve, deve ter sido uma luta muito empolgante. Mas o que vale a pena, então, fazer um preâmbulo, vamos dizer assim, é que a luta do Hélio Greice com o Kimura não foi uma luta de vale-tudo, foi uma luta de jiu-jitsu. a luta do Valdemar Santana com o Hélio Greice foi uma luta de vale-tudo. Sim. E a luta do Valdemar com o Kimura foi uma luta de vale-tudo também, né? Sim. Então, esses três pessoas lutaram entre si, só que, em algum momento, o Hélio, nessa luta com o Kimura, não foi uma luta de vale-tudo. Sim, exato. Mas é interessante fazer uma análise, porque o Hélio deu um trabalho também para o Vanderlei, para o Valdemar Santana, porque a luta foi por três horas e pouco, três horas e meia de luta. É, o que a gente tem que levar em conta é que o Valdemar lutou muito, entendeu? Lutou muito o vale-tudo. Então, obviamente, que a experiência dessa vez estava a favor do Valdemar. Do Valdemar. Agora vamos voltar para as perguntas para o Dolinha. Vamos lá. Beleza. Dolinha, outra coisa, você estava falando dos quatro cavaleiros do vale-tudo, segundo o seu Hugo Lira. A gente falou do Ivan, a gente falou do Valdemar Santana e vamos falar agora um pouquinho do Euclides. Ele falava muito do Euclides também. Fala um pouquinho o que o seu Hugo falava do Euclides. Até antes de ele falecer, o Euclides chegou pelo contato que teve pela mídia. O Euclides entrou em contato comigo e pediu o telefone do seu Hugo e voltaram a conversar. Relebraza Antiga, né? Aí ele comentava muito do Euclides que ele até promoveu uma luta que a gente estava conversando do Euclides vezes o Salles, o professor Salles, que foi uma luta muito dura. O Euclides era muito técnico, um cara também muito porradeiro por ter treinado capoeira, karatê, box, treinado tudo, né? Então, ele foi uma luta muito dura. Salles mais pesado e mais alto. Então, devido à escala muito forte do Euclides que a gente falou, Salles chegou a perder 20% do olho. Eu não me lembro se foi esquerda ou direita. Aí marcou muito o seu Hugo também. Ele disse que depois da luta de Pierão e Ivan, ele disse que essa luta marcou muito por Salles ter perdido 20% da visão, né? E fora as outras lutas do Euclides com o Euclides com o Liderot, com o Berdadão, que ele viu com outros caras, ele comentava muito que o Euclides era muito técnico. Por ser leve, achava ele muito técnico mesmo. Por lutar com o cara muito pesado, pegar Ivan com 90 e poucos quilos, 100 quilos, ordenar muito duro, índio, entre outros, né? Legal. só pra só pra perguntar de novo pro Dolinha, e é legal falar que esses quatro lutadores que o seu Hugo falava, eles inclusive lutaram entre si, né? Correto. É, o Ivan lutou com o Cássio, com o Valdemar e o Euclides, aí vice-versa, todo mundo lutava entre si, né? E a polêmica luta, né? De Euclides com o Cássio, né? Então, tem uma coisa pra gente falar do senhor Hugo Lira, né? Que vocês nos relataram, eu não vi ainda, porque o senhor Hugo Lira tinha um livro, né? Um caderno, vamos chamar assim, onde ele tem todo esse histórico, ele fazia, como você falou, ele era o Sherdog dos anos 60, 70, né? Então, ele fazia as anotações, guardava lá recortes de jornais e tal. Então, existe esse caderno, caderno muito bonito, eu acho que quem tem um similar a esse é o Hélio Gracie, né? Hoje está de posse do Ródio Gracie, eu já vi isso em alguma entrevista, um caderno enorme, né? Ródio abrindo aquilo lá, então, acho que deve ser algo similar e o Dolinha ele ficou de, a gente posteriormente fazer um vídeo, ele mostrando isso para nós também, né? Estou entrando em contato com a filha do mestre Hugo para a gente combinar, para, como você falou, mostrar. Tem um vídeo, você acha que até vai colocar, mas a resolução não está muito boa também faz muito tempo, há 10 anos atrás, com a tecnologia de hoje, né? então, ele era muito organizado, gostava do que fazia, amava mesmo a luta, então organizou muito cartazes, recortes, card, que ele mesmo fazia, então tem muito material mesmo, antigo. E eu mostro ao pessoal das antigas aí, os caras não acreditam, que até mostrei ao José Jairo Moura, ao Zé Gomes, aos alunos de Cavamura, lá de Pernambuco, muita coisa mesmo, até o filho do mestre Sá, o Sazinho, que é o presidente da fedação lá de Jiu-Jitsu do Ceará, aí eu mandei um recorte para ele de um cartaz, ele ficou, gostou que só de, eu acho que eu mandei também, Reis Ulu, vezes, agora não sei se foi Itamairana, eu mandei aí, aí ele ficou, Reis Ulu e Fidelão, Fidelão, foi em 74, ele era rapazinho, meu amigo é uma relíquia, tem tudo guardado. Bom, queremos ver isso, né? Relíquia mesmo. Ô Dolinha, fala aí agora um pouquinho para a gente sobre os lutadores que o senhor Hugo Lira gostava mais da atualidade, já da fase do MMA que ele assistia, o que ele falava aí desse pessoal mais moderno? É, ele gostava, ele só reclamava muito que amarrava muito, não era como, antigamente, mas ele gostava muito do estilo do Minotauro, Wanderlei Silva, entre outros, Lioto, muito amigo dele era o Mário Sutucada, gostava do estilo dele também, mas fã mesmo era muito, Wanderlei Silva, fã mesmo era Minotauro, Wanderlei Silva, que ele era fã mesmo, que ele gostava muito do Anderson, que era muito porradeiro. O Fábio e Dolinha, os juízes dessas lutas dos anos 60, qual era a função exata deles? Interferiu ou deixava acontecer? Como é que é? Porque hoje em dia, esse negócio de amarração de luta e tudo mais, também tem um pouco da interferência da regra e do juiz. acho que não mudava muita coisa não e eu acho que ele tinha mais cuidado porque naquela época não podia ser, era violento, mas também tem muita, tem foto aí de pessoas de elite pelo traje de roupa vocês vêm, né? Então acho que não muda muita coisa não, acho que muda mais o traje, mas era professor de judô, karatê, tem até um grande juiz que ele é, não sei se tem a foto dele, Diorgio Moraes, que ele é do judô, ele está vivo ainda, deve estar há uns 80 anos que o filho dele também é mestre em judô, então acho que não tem o que, não mudava muita coisa não. É, o que o Dolinha falou realmente é importante frisar, esses juízes, eles tinham, apesar, apesar deles não terem um respaldo, vamos dizer, de uma confederação de valetudo, de um, como existe hoje já um respaldo maior, uma troca de informação maior, eles tinham uma vantagem que era o maior número de lutas, como a gente já falou várias vezes, o que acontece, hoje em dia um lutador médio de MMA, ele luta uma média, eu vou chutar, cinco vezes por ano, talvez, um lutador de valetudo da década de 60 do Nordeste, ele lutava cinco vezes juízes na semana, né, assim, era uma, era um percentual de, uma frequência muito maior, então, os próprios juízes, apesar de, como o Dolinha falou, às vezes, era um juiz que só sabia judô, ou só sabia boxe, mas, como ele via muitas lutas, né, ele tinha já uma experiência maior, o que a gente consegue concluir pelos depoimentos dos contemporâneos, é que eles queriam que o pau comesse, né, eles não gostavam muito, né, a impressão que a gente tem, né, que era muito similar ao que acontece hoje, o próprio seu Hugo Lira, ele era um exemplo clássico, eles não gostavam, por exemplo, de amarração no chão, né, o cara que ficava só segurando ali no chão e sem muita contundência, eles gostavam realmente que a luta fosse na base da porrada, até porque era melhor que o público gostava mais, né, então eles tinham as mesmas preocupações que nós temos hoje, eles já tinham também por conta da experiência que eles tinham. Sensacional. Agora, o Fábio falando, eu relembrei agora, gostava muito das quedas do Ivan, que o Ivan era um excelente judoca, né, pode ver na maioria das fotos dele, acho que é raro ele não dá uma queda de judo. É, uma das especialidades do Ivan Gomes era o, né, era o cataguruma, o cataguruma, né, que é aquele golpe que se arremessa por cima do ombro, né, o oponente, o Ivan tem várias fotos, né, dando cataguruma, ele fazia várias quedas, né, mas o cataguruma era uma marca registrada dele, até porque o Ivan, ele era relativamente baixo pelo peso dele, né, ele era um cara muito largo, só que ele era baixo, então acho que isso, eu acho que ajudava ele, né, a fazer a entrada do cataguruma, né, então ele fazia muito isso daí. Todos eram baixos naquela época, né, o Euclides, o Ivan, o próprio Carso, mas acho que o Carso era mais alto que ele, né? É, não, mas é que o Ivan, no caso do Ivan, ele era desproporcional mesmo, se você ver as fotos do Ivan, é impressionante, né, a largura dele, né? Era o Hulk do passado, né? Exatamente, ele era muito forte, né, para a altura dele, né, era um toco. Tem uma entrevista do Carso na Tatame, que ele fala disso aí, que quando entrou na luta dele lá em 63, quando o Ivan entrou, ele pensou que o Ivan era o gordinho, todo, né? Quando ele entrou, ele disse, pronto, é o Hulk. Agora, eu queria fazer uma pergunta aí para o Dolinha, que eu acho que é muito importante. Ô Dolinha, você já contou aí, né, do que o Hugo Lira pensava, de como, do que ele fez, e da importância do trabalho dele para o Vale Tudo do Nordeste. Agora, eu queria que você falasse um pouco de você, o que que te motivou quando você conheceu o seu Hugo Lira, a resgatar essa história dele, a trazer para o público, né? Qual foi a sua motivação aí? Eu já gostava de luta, acho que desde o... Acho que, a galera lembra do tempo do UFC, fita VHS, campeonato freestyle. Aí, pô, comprar muita tatame, revista, desse Magazine, eu comecei a gostar do Vale Tudo das Antigas. Aí, quando eu conheci ele, eu vi que o cara tinha um potencial grande, velho, que o pessoal não falava muito, Teve aquela matéria do Ivan, do Índio, mas não foi tão divulgada, né? Aí, aquela época do Orkut, aí foi daí que eu comecei a divulgar ele, aí daí, começou a bombar lutadores e mestres de outros estados, até fora do Brasil, entrar em contato. Aí, começou a explodir hoje. Pronto, até, recentemente, eu falei com o Claudio no Cardoso, que eu descobri que o pai dele era lutador das antigas e lutou com o Ivan. Então, é intermédio dele, conheço ainda muita gente, né? Então, foi um cara que fez, acho que abriu um leque muito grande. É, legal. O Dolinha, lógico, ele é um cara humilde, tal, mas eu acho que ele foi de suma importância para resgatar a memória de vários lutadores do Nordeste, que o pessoal da região Sudeste aqui nunca tinha ouvido falar, nunca nem... Eram lutadores realmente que estavam esquecidos, né? Mas que eles foram muito importantes para manter o Vale Tudo aceso, né? Eu acho que o Brasil tem essa característica de ter sido um país que realmente sedimentou o Vale Tudo como esporte, né? E o Nordeste foi importantíssimo e seria uma grande injustiça esquecer esses nomes aí. Todos esses nomes que o Dolinha falou aí, é Tamiarana, Fidelão, Pinheirão, Euclides Pereira, Ivan Gomes, né? Tem vários nomes, né? Mas se for falar a noite toda... Tem muitos nomes, eu não vou falar... Juscelino Costa, enfim, Jairo Moura, Jurandir Moura, tem muitos nomes, a gente vai ficar aqui muito tempo falando, mas enfim, esses nomes começaram a aparecer realmente com o trabalho de pessoas como o do Dolinha que se interessou, resgatou a história deles e começou a colocar na mídia. Eu acho que a importância do trabalho dele foi fundamental. Dolinha, foi um prazer, cara, esse bate-papo. Nós estamos nessa busca aí da história do jiu-jitsu, do MMA, do vale-tudo, né? Então, essas conexões, essas pessoas que têm esse conteúdo para nos passar é muito importante. Então, agradeço aí pela oportunidade, pelo bate-papo. Acho que deu para acrescentar bastante, né? Muito, muito. Obrigado ao convite. para você, o Dolinha. O Dolinha, eu queria deixar até encerrar com você. Eu também agradeço a sua presença. Manda uma mensagem final para o pessoal aí. Agradeço a você, Fábio, ao Padial e essa galera aí que valoriza a galera do passado que tem muita história, não é só atualidade, não é atual, que a galera do passado tem muita história, muita história, grossa e no Brasil todo, né? Então, vamos ficar de olho aí que o canal é muito bom, está valorizando a galera das antigas, então vamos assistir o canal aí do Padial e as entrevistas do Fábio aí que vai vir muita coisa por aí. Maravilha! É isso aí, Dolinha. Um grande abraço, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.